Música Boas maldades do Aço, bem vindos aqui a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui mais um turbo da Max Winigrods e é um turbo que eles me enviaram para publicitar, para vos informar que já têm disponível no site deles para encomendarem. É um turbo que é bastante usado em bastantes carros. Este turbo equipou os motores 2000 TDI. Então tu que tens um Golf, um A3, um A4, um A4 de carro, um Passat, um EOS, os Golf 5, se não me engano, os Passat CCs, as Charans, enfim, tudo o que leva motores 2000 TDI equipa com este turbo. E a Max enviou-me aqui este exemplar para vos mostrar e para publicitar o produto. Eles efetivamente já vendem o turbo 2000 TDI para reposição nesses motores. Em termos de unboxing, malta, vem aqui a junta de escape, que é aqui também com esta pequena, vem as duas, há tubos que vem só a grande. Normalmente vem sempre aqui os folhetes com os tubos, tudo. A informação que vocês já estão fartos de ver, eu mostro em todos os turbos. Depois, o turbo em si, deixa-me só tirar daqui, isto vem muito também acondicionado, eu vou tirar daqui esta proteção toda, que pode ficar aqui, para conseguir tirar daqui o turbo. Porque os turbos convém virem bem acondicionados, não dá no transporte dar um mortal encapado e depois chega cá danificado. Ora, em termos de turbo, vou tirar só aqui, da caixa, do plástico, ok? Aqui está. Em termos de turbo, é este. No vinho, em folha, vou tirar aqui as bocas, as tampas das bocas, para vocês verem. Aqui está o menino. É um turbo, tipo, chegar e montar. Já vem com o coletor agarrado. O turbo, tudo agarrado, é chegar e montar. Repito, este turbo dá em todos os motores, praticamente todos os motores 2000 TDI dessa geração. Ok? Eu vou deixar o link na descrição, que lá tem mais discriminado as referências e os modelos em que este turbo aplica. Porque, às vezes, pode mudar de um ano para o outro e haver aqui alguma alteração e deixar de ser compatível. De resto, como vocês podem ver, mais uma vez, me impressiona. Como é que estes... Pá! Turbinhos. Eu que estou habituado a turbos grandes. Como é que estes turbinhos fazem aquelas coisas ter 200 e tal cavalos, meu? É que um 140 reprogramado e com meio dúzia de para limping-pins, eles fazem tipo 190, 200 cavalos, meu? Como é que turbos deste tamanho sopram ao ponto de meter 200 cavalos naqueles carros? É inacreditável. Mas, pronto, é a evolução. Está aqui, mais uma vez, a turbaça. Malta, este turbo custa 233 libras. Portanto, é um turbo bastante acessível. Se quiserem, se já estiverem a ouvir o vosso a subiar, se já estar a precisar de reparação, se querem substituir porque tem muitos quilómetros e não querem arriscar ele a partir a meio de uma viagem, como eu já referi, tem aqui uma opção barata para substituição de turbo. Lembrando, eu não aconselho, e sou eu, não aconselho estes turbos para levarem jargon. Se vocês vão colocar um turbo destes e depois tencionam, dá-lhe pressão à maluca, eu não aconselho. Aconselho sim. Se vocês querem modificar o vosso turbo, ou querem modificar um turbo, aí sim, já conseguem mandar vir este turbo, que é 200 e poucas libras, baratíssimo. Depois, mandar modificar as compressoras e aí sim, ficam com um turbo com mais arda e com mais fiabilidade. Porque estes turbos da MagSpeeding Rods não se dão muito bem com as pressões que a malta mete nos TDIs. É que é raro o TDI que andar aí a fazer em menos de 2 bares. E estes turbos, para substituição dos originais, andarem a 2 bares, filhos, vocês vão logo derreter a peça. É certinho que eu gosto de estir. Bem, malta, foi mais um vídeo e vou deixar na descrição o link deste turbo. Mesmo que vocês não comprem esturbo, entrem no site, façam o site mexer, que eles contabilizam cliques, contabilizam as entradas, essas coisas todas. Na descrição eu também tenho código de desconto neste site, que vocês podem comprar este trabaça, ainda, a melhor preço, ou outros turbos que tenham lá, ou intercoolers, ou o que quer que seja, bielos, etc. Ok? Fiquem bem, na descrição vai estar isso tudo, vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, vai estar lá tudo! Fiquem bem, mais uma vez, um grande abraço, e uma grande trobaça! Yes! Fiquem bem, mais uma vez, um grande abraço, e 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 um grande